É isso aí, estamos ao vivo, 17 horas, 6 minutos, Sarará, tudo certinho aí? Tudo certo, segunda-feira, né, Júlio? É, abrindo mais um programa, né, Sarará? É verdade. Mais uma semana também. Vamos embora. Como é que tá, tudo certinho? Tudo certinho. Tá feliz com o teu Flamengo, não? Não, né, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim? Deu ruim o Flamengo, deu ruim o Inter, tá uma coisa. O resto é tudo bem. E deu ruim pro Renato também, Sarará, não é mais século do Flamengo, né? É, já era. Tá aí, Renato, é, Flamengo anuncia a saída de Renato Gaúcho, notícia de agora de tarde aí, né? Tava todo mundo aguardando. Pra onde será que ele vai? Será que ele vem pro Grêmio, Sarará? Ó, pode ser, né? Gente, 17 horas, 6 minutos, obrigado por você que tá aí do outro lado assistindo essa entrevista. Estamos aqui recebendo a rapaziada do Grupo Sambá. Alô, rapaziada do Sambá, tudo certinho? Lô, Júnior. Lô, Júnior. Certinho, graças a Deus. Lô, Sarará. Tamo junto. Satisfação. Se apresenta pra gente aí, o pessoal que tá olhando vocês aí. Então, nós somos o Pagode do Sambá, eu sou o Ulisses, aqui o Cristiano Kó, que a gente chama ele carinhosamente. Estamos chegando em dois anos de existência, né? Como a gente tá conversando em off, a banda começou, tem a produtora Sambá e o projeto Pagode Sambá, que tinha uma vez por menos, né? Isso mesmo. E daí, como eu cheguei depois, né? Explica um pouquinho melhor aí com a turma. Não, peraí, peraí. Antes de falar tudo aqui, deixa eu botar a câmera em mim aqui. Eu quero compartilhar. Compartilhou aí já, Sarará? Eu vou compartilhar. O Sarará dá 10 minutinhos, tem 60 compartilhamentos, que ele compartilha em todo que é grupo aqui. Nossa senhora. Grupo de carnaval, de hip hop, grupo de reggae, tudo isso que eu compartilho. É os gurias, as gurias. É certo? Gente, vai compartilhando, que eu vou pedir uma música aqui pra rapaziada. Agradecer o Adriano também que tá com a gente aí. Adriano More. É... A gente até não tem, né? Tá aí, curtindo a gente aqui também. Eu fui 3 anos que você criou. Gente, vai compartilhando, que eu vou pedir já uma música aqui pra rapaziada, pra gente compartilhar. O que que sai aí, gente? Vou fazer uma música que tá no nosso DVD que foi lançado no final de agosto, só com regravações. Essa daqui é do Raça Negra, é clássica. Tá tudo bom. Vamos lá, amigão, começa aí. Olha só você, depois de me perder, veja só você, que pena é, você nem quis me ouvir, você nem quis saber, desfez o meu amor, que pena é, que pena é. O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Hoje é você que tá sofrendo amor, hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, sonhos que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena, que pena amor. Que pena, que pena... O Carlos Jarbas já tá com a gente e quem mais, Sarará? Quem tá com a gente aí? Muita gente. O nosso parceiro aqui do lado, o Diego. Ô, o Diego tá aí com a gente então. Ô, Diego! Sempre de camarote o Diego ali, sempre assistindo. Diego Ipanema com a gente, Bruno, mais Antônio Rato, Antônio Rato. Tô, tô animado. Tô, tô animado. Alex Freitas. O que mais? O Alex... O Alex... É, o Alex Freitas também tava pedindo pra gente agendar aí essa entrevista. Abraço aí pro Alex Freitas. Tava lá no Samba do Cooler também, né? Ô, Alex. Obrigado. Abraço pro Alex aí. O Wagner Souza Porto também mandando abraço aí pra gente. A Cheil... Cheiliane. Minha nossa. Primeira vez que eu vejo esse nome. Esse aí, obrigado. Cheiliane a primeira vez. Ih, gente! Cheiliane Romero. Ó, muito bonito, diferente. Foi o clube do Carametade sempre com a gente. Abraço a todos lá do Rio de Janeiro. Tá aí. Antônio Rato também. Obrigado a todos que estão curtindo a rádio Nova Metrô Grupo Gandaya na live aí. Fazer ela do Rio. Tem outro cara triste também, Junior, que é o Wagner Porto, né? Alô, Wagner. Não deu, hein? Tamo triste, tamo triste. Comemorei, cara. Como eu comemorei aquele gol do... Do Palmeiras. Eu também. Quem não, né? Imagina o Flamenguista aí. Como é que não ia estar hoje, cara? Nossa senhora. É que o Renato lá não é insuportável. Não deu, não deu. Mas voltaremos, voltaremos. 17 horas, 12 minutos. Vamos lá. Vamos dar início aqui. Eu preciso falar algumas paradas aqui com a rapaziada. Eu sempre achei que... Ó. Sempre achei que Cássio Ulisses era uma pessoa só. Mas eu acho que não é só eu que achava isso em Porto Alegre. É mesmo? Eu acho. É que às vezes me chamam de Cássio, né? Ou Cássio Ulisses. Ou só me chamam de Cássio Ulisses. Ou não sei se acontece com o Cássio também. Mas com isso comigo acontece direto. Mas por quê? Porque vocês tinham um voz de violão, vocês dois juntos. Nós começamos com voz de violão e depois tornou uma proporção tão grande que nós tivemos que fazer, tipo assim, uma dupla de pagode. Entendi. E daí ficou Cássio Ulisses por muito tempo. Muito, né? Daí associaram demais. Até hoje eu sou sim, Cássio Ulisses. Muito, muito, muito. Mas eu... Agora há pouco rolou isso, né? Ah, rolou? Rolou isso? Sim. Dia 19 tem o Pagodão Bá. E aí tem o Cássio Félix, aí... A Ju pensou por esse Cássio e o Cássio Ulisses. A gente vê como é o meu negócio. Aconteceu. Ah, foi, foi. E tu eu já conheço também de algum lugar. Cara, eu sou... O que que eu posso... Eu sou um cara que eu sou... Tô começando agora, assim. Eu não saio muito pra noite, assim, porque... Sempre tive um negócio de estudar, de trabalhar e tal. E a música, assim, eu... Ia, mas daqui a pouco eu via que ia ser sempre eu voltava, né? Recuava porque família, aquela coisa toda, né? Mas fez parte de algum grupo? Mas... Não, não fiz. Innovaí, não? Sim, isso. Cheguei a fazer um sol com a rapaziada. Quero mandar um abraço pro Lê, pra rapaziada lá. Me lembro. Fiz um filme. Fiz um filme. Fiz um filme. Fiz um filme. Fiz bem, mano. Fiz bem. Fiz bem. A secada te fez bem, hein? Como é que é? A secada no sábado não fez bem pra ele. Me lembro de ti no Innovaí. Isso, isso mesmo, é. Mas eu fiquei um pouco com a rapaziada lá. Foi uma experiência legal. Rapaziada gente boa. Né? Quero mandar um abraço pra eles de novo, novamente aí. E é isso. Mas, Luiz, deixa eu falar um pouquinho contigo aqui, referente a tua carreira. Eu queria saber, eu tenho curiosidade pra saber. É... Fez parte de grupo. Até pra... Antes de a gente chegar no samba, porque o samba tem uma história aí de dois anos pra gente falar. Tem muita novidade pra tá rolando também. Tem esse audiovisual que é importante a gente falar. Sim. Mas, é... Eu queria que tu falasse um pouco da tua carreira. Sim. Fez parte de algum grupo? Sim. Eu fiz parte... Recentemente, dois anos mais ou menos, que é o tempo que eu tô no sambar. Eu fiz parte do Swinga Brasil durante 12 anos mais ou menos. Aí, Charará. É, aí. Tu sabia já? Sabia. Eu não sabia. Mas antes disso, tipo assim... Sabe o... O nome dele é do General Pub? Esqueci o nome dele. O Adãozinho. O Adão. Ele chamava aí o Cassio dos donos do centro, porque a gente não saía do centro. A gente tocava direto nos inferninhos lá. E daí, então, a gente tinha o Swinga Brasil paralelo. Deu pra fazer com o Swinga Brasil. Começou a fazer trabalho de voz e violão também. Mas, como é que acontece? No Swinga Brasil, eu queria, na verdade, ter um... Começar a ter um... Abrir um pouco mais o leque, né? Porque não que eu tenha essa visão. O Swinga aqui, regional, ele tá muito... Muito, muito bairrista, assim, sabe? Entendi. E daí eu achei que talvez seria o momento de eu tentar fazer outro tipo de som. Tocar pagode. Ahn... Ali apareceu um convite pra banda Saldanha. Aconteceu um convite pra tocar com o Zico também. E daí, posteriormente, chegou o pagode de sambar. Entendi. Mas foram 12 anos de Swinga Brasil. 12 anos de Swinga Brasil. E lá eu aprendi muita coisa com o Dequinho. Até hoje... A Basco, é. O grande Dequinho, ele... Ele trocou de vocalista de novo. E como eu já tô entrosado com o Swinga Brasil, ele me convidou pra fazer algumas paradas com ele. Até que tem umas festas que eu vou fazer com o Swinga Brasil. Entendi. Sinto muito grato, né? De estar com eles lá. Porque a gente já é entrosado. Sim. Mas ficou, tipo assim, uma amizade aí que vai pedrar por muito tempo ali com o Swinga Brasil. E aí, depois do Swinga Brasil, tu começou... Juntamente do Swinga Brasil, tu começou a fazer o Cássio Ulisses. Não, o Cássio Ulisses tava junto com o Swinga Brasil. Ah. É que teve uma época que o Cássio... Que o Swinga Brasil... Eu não sei o que aconteceu que... Sabe aquele período que a banda parece que fica... Isso. Daí aconteceu de eu e o Cássio dar uma alavancada. Daí a gente tava tocando até mais que o Cássio Ulisses... Que o Swinga Brasil. Porque aí o Cássio... Éramos vocalistas do Swinga Brasil. Daí chegou uma hora que o Dequinho pediu pra mim escolher. Se ia ficar com o Cássio Ulisses ou com o Swinga Brasil. Entendi. Mas só pra ficar com o Swinga Brasil. Entendi. Porque o Cássio tava saindo do Swinga Brasil. E só eu assumi daí como vocalista do Swinga Brasil. Só que teve um tempo que eu achei que daí talvez eu... Eu queria alguma coisa, talvez um horizonte um pouquinho maior. Um leque um pouquinho maior. Daí eu achei que tava na hora de eu sair do Swinga Brasil. Tô convite pra Banda Saldanha, como eu te falei. Tu fez parte da Banda Saldanha? Eu tô na Banda Saldanha ainda. Legal. E faço trabalho com o Zico ali da Feiticeira. O Zico também é um cara que eu tô aprendendo muito com ele. O cara é um baita de um artista, né? Então... Que legal, cara. Muito bom. Tudo isso é uma experiência que a gente adquire, né? Sim. É. É o que eu tava conversando com o Adriano. Eu já te conhecia. Mas é o que eu tô te falando. Te conhecia da noite. Te conhecia de alguns flyers. Te conhecia de algumas situações, né? Assim como o Cássio. Cássio, a gente tava na Esquina Democrática. Lá, de repente, passa o Cássio, né? Mas eles eram de segunda, segunda no centro. Os barzinhos eram atrás deles. Que legal, cara. Que legal. Aí, agora vamos ali. Como é que surgiu essa parte do... Porque ele chega depois. Como é que surgiu essa parte do samba? Cara, foi um negócio muito louco. Porque... A gente tinha um grupo lá de... De amigas antiga, né? Até quero mandar um beijo. Pra Daílson, pro Bona, pro Felipe, pro Carvão. O Carvão, que inclusive ainda tá com a gente. É o Maurício. Pro Carlos Eduardo, que é o K, né? Que é meu irmãozão de anos. A gente... Ele chegou assim. Paca, ó. Vamos começar a fazer um som de novo. Como a gente tinha uma banda antigamente. A gente tocava bastante. E o cara, vamos, cara. Vamos fazer. Vamos. Mas assim... Vamos fazer. Chegar lá e vamos tocar. Vim na cabeça e vambora. A gente tem entrosamento. Ah, vamos fazer isso aí, então. Tá. E nesse meio tempo a gente fez. Só que aí... A gente tava montando. Eu e ele conversando. Já falando com o rapaziada. Aí ele foi... O Max. Vai mandar um beijo pro Max também. Deve estar assistindo a gente aí. Que é o... O homem que... O criador. Que criou tudo isso, né? Que deu a... Toda a estrutura pra isso acontecer. Eles se encontraram na casa dele. Naquela conversa. Vai fazer. Tomar uma cerveja. São primos, né? Inclusive. E aí o Max... Falou pra ele assim. Bah, cara. Tô afim de criar uma produtora. De começar a fazer uma parada por mês e tal. Fazer um trampo assim, não sei o que. E o Cabá. Verdade. Eu também tava... A gente tava... A gente tava começando com o Corre. Com os guris ali. A gente tá afim de montar de novo. E o Max falou assim. Pois é, cara. Só que aí eu teria que ver uma banda, né? Pra deixar. Não sei se eu contrato com uma banda já pronta. Ou não sei o que eu faço. Mas aí... Quem sabe a gente não faz então. A gente junta a rapaziada toda da antiga ali. E faz essa... Sim. Esse projeto. E aí... Chegou no outro... Inclusive o Caio conversou numa... Isso foi numa quinta. Numa sexta. Não me lembro. Aí no outro dia ele me chamou. E falou pra mim a situação toda. Bah, vamos fazer. Eu digo... Bah, cara. Show de bola. Vamos juntar o Tiago Guardado, né? Que eles... Que a gente ali... O sambar pro Toro é uma família, primeiramente, né? A gente se conhece nada mais nada menos do que vinte. Vinte e poucos anos ali. Então a gente se conhece só no olhar um outro assim. O Max também. Não tem, né? A gente... É muito amigo ali. A gente cobra um... Cobra o outro das coisas. Mas é tudo em prol do trabalho. Em prol da evolução de todo mundo. E aí no fim aconteceu. Aí teve o primeiro projeto, né? Acho que o Luiz não tava ainda. Como é dois anos... É um pouco antes da pandemia então isso tudo, né? Isso. Aí teve a pandemia e no fim parou tudo. Parou bastante. Faz quase três então. Faz quase três anos. Aí teve a pandemia que parou. Aí parou tudo geral tudo, né? Mas... É um projeto muito legal, muito sério, muito bonito. Onde é que aconteceu o primeiro? O primeiro foi no Farrapos. Ah... Então eu vi... Show de bola, cara. O pessoal falava de você... É que na verdade tem o Sambar e o Sambari, né? Tem o Sambari também, não? Tem o Sambari? Eu já ouvi falar no Sambari, mas não conheço. Eu sempre confundi a vocês dois com o Sambari. Eu acho que é de Novo Hamburgo o Sambari. Ah... E aí eu confundi... E é também evento. O rapaziada faz uns eventos lá também. Então eu sempre confundi. Eu até peguei um Uber uma vez. Ele viu a camisa da rádio. E ele perguntou, pô... Pô, eu tinha que entrevistar o pessoal do Sambari ou do Sambar. Eu sempre confundia isso. É. Foi na pandemia também. E... Então foi no... Onde é que foi o primeiro evento? O primeiro foi no Grupo Farrapos. Muito legal, cara. Aí... Fizemos ali. Foi muito bacana, muito bonito. O pessoal que foi pro evento gostou muito, divulgou. Teve os próximos. Aí ele trouxe um netinho. Aí veio... Inclusive, a primeira vez que o... Tem outros batuqueiros. Saiu, acho, de Campinas. Foi pra cá? Veio pra cá. É o Max que trouxe eles. Que legal, cara. Rapaziada dez pra caramba gente fina. Foi. É. Foi. A primeira vez que vieram aqui foi o que o Max que trouxe. Inclusive é uma rapaziada gente fina. Mandar um beijo pra eles também, se a gente estiver escutando aí. Mas é uma rapaziada show de bola que vem e mete som mesmo. E aí vocês... É um evento então... É um conceito de evento, né? Isso. Que vocês abrem e aí vem a atração, é isso? Isso. Ou é como... Quando teve o Netinho também, né? O Netinho veio, aí a banda do Samba com o Netinho. Vocês que acompanharam. O Netinho gostou muito da banda. Inclusive ele falou no camarim lá. E a gente fica muito grato, porque o Netinho é um ídolo pra gente, né? É verdade. A gente crescia escutando ele, então... É um ídolo dele, é bom, é ótimo. E aí, quando é que tu entra? Tu entra no segundo, Logos no segundo? Eu acho que foi no segundo ou no terceiro. O primeiro foi o... Acho. Qual o primeiro que veio? O encontro. O Jefinho. O Jefinho. Foi o primeiro, né? O Jefinho. Aí teve... Depois teve o Milcinho. Opa, Milcinho. É o Fundo de Quintal. É o Milcinho. Depois veio o Netinho. Rapaziada, a gente fina. Depois veio o Netinho, acho que tu já tava, né? Eu vim no Netinho, né? Isso, é. E no terceiro evento, o Ulisses já entrou pro grupo. Saiu um vocalista, né? Daí o Bombom, produtor da banda. Grande Bombom. Pô, Bombom é produtor? Alô, Bombom. Bom, Bombom tá em todas também, né? Tá em todas. O que mais toca em meu grande sou, acho que é o Bombom. Daí o Bombom me convidou, né? Disse, bom, o Bombom me convidou. Então, a parada é séria, né? Ele falou pra mim toda a situação. Quando eu cheguei lá, pra começar a chegar lá no sambar, o ensaio já é uma festa, né? Porque rola churrasco. Eu digo, mas que lugar é esse? Ah, aquela alegria toda, né? Churrascada que não para mais. Mas o que que é isso, mano? Aí depois, antes de começar, já estão beliscando ali. Eu digo, mas que lugar, coisa diferente isso daqui. Mas eu, quando o Bombom me chamou, disse que a parada era séria e eu, só de sentir o ensaio ali, não, o lance aqui é de verdade. E eu vi que ali era parecido com o que eu tava sonhando pra mim, assim, sabe? Legal. Uma organização é tudo hoje, né? É, cara. E além de... Tem que ter organização, tem que ter... Eu acho que toda... Tem que ter verdade, né? De cada um, né? De dedicação ao trabalho, dedicação ao projeto. É... Porque o Max é um cara que procura sempre estar deixando a gente num ambiente tranquilo, leve, né? Então, faz churrasquinho, aquela coisa toda até pra que a gente saiba bastante. Então, é bom isso. É um diferencial, com certeza. É um diferencial. Deixa eu pegar os recados aqui do pessoal que tá com a gente. Tem recado aí, Sarará? Tem... O Biscoito tá ilucinando o Biscoito. Ô, Biscoito. Ô, Biscoito do Cavaco. O Igor dos Santos. É... Meu parceiro. Tem aqui, ó... É... Deixa eu ver aqui... Galera, estão todos convidados para curtir o som do Ulisses em Santa Catarina, cidade do Sangão. Sangão, é. Dia 10 eu tô lá. Restaurante Amanda Goulart. Paulo César Abreu curtindo a gente aí. Grande. No dia 10 eu tô lá em Santa Catarina. Ó, legal. Uma acústica e voz e violão lá. Dia 10 agora de dezembro? Isso, sexta-feira. Na outra sexta-feira. Bate e volta. Bate e volta. O Blablacar. Vai e volta. Eu fiquei sabendo desse aí, eu não sabia que existia esse aplicativo aí. O Blablacar. É. O que ele falou pra gente foi o compositor lá, né? Isso. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Já, né? Esqueci o nome dele. É duro quando acabam os dados e a gente tem que correr até pra casa pra pegar o wi-fi, hein? Torcendo pela FM, na minha opinião, o swing é o samba regional. Vale a pena que o acesso é meio restrito nas casas de Porto Alegre. É uma verdade também, né? Isso é verdade. É verdade. De Porto Alegre e Pelotas. Sempre foi forte em Pelotas o swing, né? Muito forte lá, Pelotas. Bate e Fagundes também. Pelotas... Como é que é? Rio Grande. Rio Grande, né? Eu sempre confundo os dois cenários, mas sei que lá é muito forte. Lá é terra do sentioclima, né? Sentioclima. Ô, Júlio, vou ter que ter esse aqui. O Jarbas já botou três vezes isso, ó. Sarará é pé frio. Deu ruim. É. Botou três vezes, Jarbas. Olha que nem. Aí, Jarbas. Não deu pra vocês, hein? O que mais? Vá, Sarará. Essa aí é de chorar no cantinho, hein? Diego Martini, quando tocou aqui, foi só pra contrariar que a gente tocou? Foi Raça Negra. Raça Negra. Raça Negra, Raça Negra. Alex Brito, salve Belo. Tamo junto, Alex. Tamo junto. John Lennon também com a gente aí também. John Lennon. Não te finge. Rodrigo Simpa. Ô, Simpa. Fala assim. Um grande abraço aí a esse grande músico e intérpretes do pagode samba. E também um grande abraço aí a rapaziada da Rádio No Metrô, que sempre nos atualiza das novidades. Abraço pra galera. Abraço pro Simpa. Tá no Inova aí ainda? O Simpa, acho que tá. Tá? Acho que tá. E o Simpa tá fazendo um trabalho paralelo com a gente lá na produção. Legal. Um rapaz, show de bola. Um guri que... Focadíssimo. Focado, trabalha super bem. Atende. Não tem reclamada aqui. Não tem. Os dois, né? Bete e Fogundes. Boa tarde, amigos. E ele quem? Ele e o Bernardo. O Bernardo é outro. Os dois da produção. Abraço aí, gente. Quem, Sarará? Bete... Bete e Fogundes. Mandam um abraço, uma boa tarde pros amigos. Tá aí. Abraço todo mundo, gente. A Gleice Alves, Júnior Belo, manda um aniversário pra mim. Feliz aniversário pra mim. Amandinha Pock Pock. Opa, Amandinha. Alô, Amandinha. Tem que mandar o teu vídeo. Alô, Amandinha. Beijo. Tem que mandar o vídeo pra ela, gente. Tá de aniversário. Fã-clube aí do Swing Simpatia. Tamo junto. Muita saúde. Wagner Dutra também. Ulisses toca e canta muito. Abraço, Júnior Belo. Tamo junto. Wagner Dutra. Grande, Wagner. A Carla Nogueira também tá aí com a gente. Parabéns. Beijo. O que que sai aí pra gente? Mais uma. Vamos lá. Vamos, Luiz. Tô que manda. Vem que a gente pode fazer mais uma aqui no nosso DVD. Já convidou o pessoal também pra acessar nosso canal no YouTube lá. Pagode de Samba Poa, né? Que tem nosso DVD aqui. Depois dessa manhã a gente vai falar do canal aqui. Já tá tudo separadinho aqui. Que belezão. O que que vamos ligar? Vamos embora. Você que sabe. Uma regraução. A gente ainda precisa conversar. Pouca briga pra tanto amor. Sem essa de ficar sem me ligar. O nosso lance apenas começou. Não deixe o ciúme se afoçar. É a você quem quero dar valor. Sinto que não dá mais pra conter. A distância entre nós. Só clara a nossa voz. E quando estamos sós. A gente ainda se ama. A distância entre nós. Só clara a nossa voz. E quando estamos sós. A gente ainda se ama. Mil desculpas. Mães. Mil desculpas, mas vai sem querer. Você é tudo o que preciso. Me leva até o paraíso. Mil desculpas, mas foi sem querer. Pedi a Deus, perdão só por você De manhã Sem te ver, sinto um vazio em mim Por favor me diz aonde está você Não tem explicação, viver longe de alguém Que é meu céu de estrela, que nunca pensei Viver apaixonado assim, mesmo na solidão Eu não aguento mais a dor que está no meu coração Nada, nada vai separar você de mim Não vou desistir, vou, vou, nada Nada vai separar você de mim Não vou desistir Sei, tudo vai mudar Quando eu, quando eu te encontrar Meu coração tem um fogo pra acender Meu amor, o meu amor Nosso amor Nada, nada vai separar você de mim Não vou desistir Oh, oh, nada Nada vai separar você de mim Não vou desistir Não vou desistir Esse dia está escutando Faz tudo Finaliza com o vem ainda Não toca vem no teu show Aquela do Peninha Você estava ali parada Estão sozinha Não, não Abre com essa aí E fecha com vem É um dos melhores CDs do Belo Na minha opinião É, o Thiago Teixeira Curtindo a Rádio na Metrô Vamos, o Cristiano Meu cantor Ah, Thiaguinho Meu compadre Fala, Thiaguinho, beijo Paulo Sérgio Também curtindo a gente Diretamente do Rio de Janeiro Ex-produtor Ou produtor do Leandro Laranja Está aí Quanto tempo, meu amigo Júnior Belo Paz, saúde Muito sucesso Estamos juntos Quer mais? Eduardo Rolino Curtindo a Rádio na Metrô Amanda Francesa Também curtindo a gente Amandinha Poc Poc O Jovanir Santos Curtindo a Rádio na Metrô Bom, bom O produtor Oh, bom, bom Bom, bom Bom, bom Tem história, hein Tá no partido de primeira ainda? Tá ainda Ele faz paralelo É, bom partido É bom partido É bom partido É bom partido O partido de primeira é o Beto, né É o Beto É o bom partido Abraço aí pro bom partido Rapaziada do bom partido O que mais? Tem mais gente aí Tem aqui, ó O Wagner também tá com a gente aí O Wagner Tem muita mensagem aqui, Sarará É que aqui o meu deu um pane Deu um pane aí Deu um pane aí Deu um pane aí Desligou aí, Sarará Já vai voltar Gente, você que tá chegando aí Vai compartilhando Temperatura agora em Porto Alegre D Deixa eu pegar a temperatura Agora em Porto Alegre Tá 27 graus agora na capital gaúcha Agora são 17 horas 31 minutos Segunda-feira É, quase finalizando aqui o nosso novembro E hoje a gente tá aqui recebendo Rapaziada do grupo Samba Depois de amanhã Entrevista aqui com Para de Caô Vai tá o O nosso amigo Tuiuca Tuiuca Correria No sábado Rapaziada Vamos lá Aí Acontece Acontece aí As rodas de samba E alguém fala Pô Vamos gravar o nosso material Foi assim Como é que foi Esse passo a passo É, foi assim A gente começou a fazer esse mensal E aí o pessoal começou a pedir Pá, por que que eu não toco mais Quem eu toco mais Aí a gente começou Aí foi rolando Daqui a pouco a gente Cara, vamos O Max, né Na mente dele ali Pensando Bolando as coisas Ele Baca Acho que eu vou fazer um Vamos fazer um audiovisual Vamos fazer uma coisa aí Mas vamos fazer um troço Simples no fim Tirou uma proporção Eu tô aqui Deixa eu mostrar pro pessoal Que ficou muito bacana Na verdade o que puxou também Essa gravação do DVD Foi como teve a pandemia, né E teve O ano passado foi uma das lives, né Isso Daí as lives Vai live Quando veio como são lives As lives eram simples Só um violãozinho Daí começaram já A aplicar uma coisa mais Melhor Daí fizeram umas lives Mais produzidas E com a função das lives O Max resolveu fazer um DVD Isso Pra Oficializar o trabalho Do sambar de uma fonte Inclusive esse dia Tava frio, né Nossa senhora Foi gravado aonde? Num sítio em Viamão Também foi no sítio, né Show de bola Porque O negócio de gravação É complicado A gente grava, regrava, regrava É bem trabalhoso Inclusive ia ser A gente Ia ser no No Gasômetro, né Ia ser por ali Ia ser ali Só que ainda bem Que ia chover No fim não choveu Deu um sol bacana A gente foi pra lá Mas tava Muito frio com a gente Que a gente Cantar nunca lá, né Que legal, cara Tá passando aqui Deixa eu te fazer uma pergunta Ulisses Tu que tá sempre Com o violão embaixo do braço Não sentiu falta aí nesse dia? Não Não? Do DVD? De cantar de pé De sem o violão? Não, não É melhor pra cantar É? É melhor Tu vê Eu entrevistei o O Chu aqui O Chu disse que Sentiu falta do tantã dele Ele tá sempre com o tantã E aí fica sem diferença Porque tá sempre com o violão E depois tu cantar sem O de pé Enfim A presença de palco muda Tô aparecendo aí pra vocês, gente Os vídeos Batera aí O surdo aqui Ele tocava no Pata de Urso, né Isso O Jonas O Jonas Tá aí Tá aparecendo nesse exato momento O que mais? Oito horas de reação, né Oito horas? Oito horas O Renato Tão falando aqui, ó Que legal, hein Time pesado, hein Time pesado demais Aí aparecendo na tela Então fala um pouco pra gente aí Desse projeto Qual é o título aqui? Nosso clima? Não, nesse clima Nesse clima Nesse clima Pagode do Sambá Completo Passando aí dos 40 mil acessos Você pode chegar lá Se inscrever no canal da rapaziada Fala um pouco pra gente aí Pois então Foi feito só regravações, né O Max pediu pra gente De início Ah, escolher o O que a gente achava Que a gente queria Tinha O que a gente gostava De gravar nesse DVD E daí Cada um Aquela coisa Cada um leva O que gosta Que se identifica, né Que nós vemos assim Isso Com a opinião também Do produtor Do Bombom e do Max Daí a gente foi Escolhendo essas músicas aí E colocamos lá E logo Logo após Essa gravação Aí me ajuda Se é essa linha do tempo Começou a tocar O telefone de vocês Porque eu vejo Que vocês agora Estão em exportação Estão aqui Estão ali Estão em via mão Estão em alvorada Como é que foi Sair de um evento De vocês Onde vocês eram A banda da casa Começou a tocar o telefone E vocês começaram A rodar Porto Alegre E região Foi assim Isso Show de bola, né A gente fez esse trabalho Justamente Já pra ajudar nisso Na divulgação Porque é muito importante Todo grupo Todo músico Ter um audiovisual É bacana Até porque o contratante Pede, gosta de ver Sim, sim Até pra ver a organização Verdade O que é legal É que quem não conhece Talvez o pagode do sambar E nos vê Agora a gente sente Tipo assim Tem aquele lugar Que a gente sente em casa O lugar que é a nossa casa Hoje É o samba do cooler Lá que acontece Uma vez por mês Lá Talvez quem não vai Não conhece sambar Vê o sambar tocando Lá ao vivo Se identifica com o nosso show Lá com o nosso repertório Lá o pessoal Interage bastante Eu acho que dali Dali como Gira muito o público Dali que surgiram Mais convite Pro sambar Ah, entendi A gente tem um mensal No cooler Tem acho que um ou dois Mensal no Esparta Elaborada E muitas coisas Tem mais coisas Exportação não Exportação rola também Mas esse do samba do cooler Começou quando? Não foi agora? Começou ou já faz um tempo? Foi antes da pandemia também Foi antes da pandemia Começou Não sabia, pô No fim a gente Foi um convidado Pra gente tocar uma vez Lá no fim O pessoal gostou tanto Que pediram pra gente Ficar tocando sempre lá Muito obrigado Agradecer as pessoas Que nos acolheram É sempre na Império? Na Imperatriz? Sempre na Imperatriz Sempre lá Muito bom E bacana Tem Cleverson Luiz A gente vai falar sobre isso Mas lá já teve O... Quem é que já teve lá? Salgadinho Teve o Salgadinho mês passado O que mais teve lá No samba do cooler? Teve participação Como é que é o nome daquele? O que teve... Isso Serginho Pissiani Estava lá também Pô, que legal, cara Que legal Não, ele teve junto Com o Salgado, isso? Foi, foi com o Salgadinho Era, isso Foi no mesmo dia do Salgado? Isso, foi no mesmo dia Ah, então tá Então depois desse Depois do samba do cooler O pessoal começou a Ver o samba com... Contratar mais Isso Porque foi bem A aceitação ali Eu senti que foi dali, né Além do pessoal Eu acho que Quem for ali no samba do cooler Vai gostar de tocar Com o pessoal Eles ajudam Eles cantam junto Eles passam uma energia E o samba conseguiu Além de sentir a energia da galera A galera gostou da energia do samba também Sim E daí eu acho que dali Começou a abrir mais várias portas Para a gente Que legal, cara Que legal E ali como a gente tá em casa, né A gente faz o que A gente toca de tudo A gente toca A gente tem um repertório bem Bem solto, assim Bem eclético Não é aquela Não é como uma linha de alguma coisa, assim A gente toca um pouco de tudo Mistura as coisas Daqui a pouco a gente Fica legal, né Já faz um carnaval Já faz um samba A gente faz um troço louco lá E é bom que o público Abraça isso, né Com a gente E é importante Vocês são da Zona Norte? Vocês são daqueles lados? Ou é espalhado? Eu moro ali pela Zona Norte É? Eu moro, tipo assim Divisa com Com a Vorada É, a Via Mãe eu moro No final da Praia das Valves Quem vai pro Caminho do Meio Lá, Caminho das Valves Ali, passando a mansão ali Passando a Anelis Passando a Anelis Eu moro Mora longe, hein Poxa Minha nossa É, eu sou nascido e criado Ali no IPU Na Zona Leste Ali no Tôr de Carvalho Ali Ah, legal Inclusive o Juba É de Lá Ah, sim Atrás do Mercado Tem o Mercado Referência Tem o Galchão ali Galchão Tem aquela zona toda Que legal, cara Tá todo mundo em casa, então É Pertinho Que legal, cara Que legal Que que sai aí Sai mais uma aí pra gente Você vem me procurar Lindo Faço tudo pra invitar Mas meu coração Sempre te deixa entrar Ilusão que eu criei Se faz bem ou mal Não sei Se pra você foi tão normal Pra mim foi tudo que sonhei Que maldade Você mente Não tá nem aí Se vai me machucar Porque sabe Que pra sempre Incondicionalmente Incondicionalmente Eu vou te amar Inexplicavelmente Eu não sei te negar Se é amor ou paixão Incondicionalmente Eu vou te amar Inexplicavelmente Eu não sei te negar Se é amor ou paixão Eu simplesmente não Sem dizer não Sem dizer não Aonde quer chegar com isso O nosso amor correndo risco E você entra nessa de dizer Que tanto faz Enfim Enfim O que adianta eu dizer que sou errado Se isso já é pato consumado E se você não vai voltar atrás Pena que você não faz Não faz nada pra mudar Tem que ser do teu jeito Conhece os defeitos E leva esse jogo até o fim Agora é muito tarde Vim cobrar de mim Apontar os meus defeitos Olha, eu não sou perfeito E nem pretendo ser assim É pena que você não faça nada Pra mudar Tem que ser do teu jeito Conhece os defeitos E leva esse jogo até o fim Agora é muito tarde Vim cobrar de mim Apontar os meus defeitos Olha, eu não sou perfeito E nem pretendo ser assim De cabeça quietinha Aí Boa, Luiz Tira a onda, hein, Ulisse Que isso, hein Brinca, brinca É muita noite, hein, Sarará Dá pra ver de longe, né Experi Ah, esperi Aí, esperi Tá aí, ó O que mais? Tem aqui, ó A Eloá Netinhas Eloá Cristina Tá aí com a gente Boa tarde Gosto muito desse grupo Sambar Beijos Obrigado, Eloá Beijo Pro meu amigo Ulisses Ô, Luar Beijo Obrigado pelo carinho Vem, Luar Isso daí faz bem demais Pra gente, né Vai lá, é Ulisses O pessoal confunde Esse teu nome Falam com U Falam com W Falam com... Até quando ligo Sabe aquelas ligações Que a gente não gosta? O Islis? O Islis? Boa Eu tava falando com quem Que eu tava falando Acho que com... É, com o Jatô Eu tava falando com o grupo Jatô Eu falei com o vocalista Lá do Sambar Ele só fala Não, eu falei com o vocalista Do Sambar Não sabe se é Ulisses Se é o... O pessoal não consegue Gravar o nome, né Eu chamo de Ulisses Também me chamo Ulisses E Ulisses também me chamo Nossa senhora E o teu nome é como? Ulisses U com U Com U Eu boto dois L e Y Porque o chão é bonito Tá Ulisses Então tá aí Não tem No Face Não tem como não tem Não existe outro, né Ou existe outro Tem, pior que tem Tem Tem, tem Eu já vi uns dois ou três Tem mais carajosos Tá aí, gente Estamos aqui com a rapaziada Do grupo Sambar Rapaziada que tá fazendo Um trabalho muito bacana Tocando em diversas casas Falamos algumas delas aqui Como exportação Como o Esparta Também a rapaziada Tava lá Mandar um abraço pro Maninho Pra toda a turma aí Do Esparta Grande casa aí Abrindo portas Pra vários grupos, né Show de bola Legal O comprometimento aí Já faz o show Já sabe quando é Que é o teu próximo, né É tudo agendado Que legal, né Abraço Serenalizado, né Muito, muito, muito legal Parabéns Maninho do Esparta Pra quem não conhece o Esparta Uma grande casa aí Vem fazendo um trabalho Muito legal Com diversos grupos Sempre intercalando As bandas Vibração Pata de Urso Júnior Paixão Novo Estima Grupo do Bola Sambá Vários grupos Tocando direto lá No Esparta A Bete Fagundes Também tá falando aqui Que adora vocês Isso Beijo A Eloá tá pedindo aqui Se puder Canta Rosa Marrom Ou Cerveja de Garrafa Que ele tá pedindo Pra vocês aqui Fazendo pedido Rosa Marrom Sim Rosa Marrom Vocês cantam? No sério? Sim, sim Bah, mas então Vou pedir essa aí Então Abraço aí Pra hoje Dei um print Lá gravei a minha conversa Com o Lipe Postei aí Muito feliz Pela rapaziada Que tocou aqui De 2017 pra cá Já entrou no repertório Do Zoeira Já entrou no repertório De algumas bandas O próprio Radz Também canta essa música E hoje ela faz parte Do DVD do Ferrugem Muito feliz aí Pela turma Tão muito felizes lá Parabéns pra eles É Tá aí o Bernardo falando Que foi mais de 8 horas Gravando aí O projeto novo Você que não curtiu ainda Tava aqui né Tá aqui Eu pausei aqui ó Tá aqui o projeto 40 mil acessos aí Vale a pena você se inscrever aí Fazer parte aí Do Dos seguidores Da rapaziada Dos inscritos Da rapaziada Muito legal hein gente Parabéns aí A fotografia Do Do cenário Tá muito legal Tá muito bonito aí Olha lá o Qual é o nome dele Bigu Bigu Pagodeá Pura cadência Nas costas ali Não Só eles gente Só eles aqui Dá um beijo pra geral Que participou desse trabalho Que ficou maravilhoso aí Pro Cris Pro Junio Simpatia Pro Jonas Pro Danielzinho Pro Cabelinho Toda galera ali né Pro Betinho Que legal Que legal Muito legal Tá aí ó Novo projeto E já vou partir Pra minha próxima Pergunta aqui O que vocês estão planejando Rapaziada Estão pensando em uma música Autoral Estão pensando em fazer Um outro audiovisual O que que tá passando aí Na cabeça de vocês aí Pois então O Max já tem uma ideia De fazer um outro audiovisual Já né Mas ele não quer Não quer dar spoiler Ainda não Mas já tem toda a ideia Já postou pra nós Mas já começamos também A procurar Fazer aquela peneira De músicas Pra fazer Alguma ou duas autorais Antes de hoje Eu acho que antes disso Vai ter uma gravação De música autoral Que legal É muito importante né A gente Tem uma música autoral Até pra gente pôr A nossa verdade A nossa cara A nossa identidade Na música Isso é importante Que legal Tá aí Gente Abraço aí pra Jéssica Lindo trabalho Parabéns Tá aí Tá aparecendo na tela Do pessoal aí A Ana Lúcia também Tá mandando Falando aqui Que adora O Jarbas gostou aí Do Belo né Incondicionalmente E tá na mente Cantando aí também Que legal Cara Que legal É muita É muita história Também né Ulisses É muita noite Muita noite Desde 16 Desde 16 Eu também vi Tu passou uma temporada No Boteco do Ronaldinho Também né Tu fazia direto ali Sim Foi ali que eu comecei A abrir mais o leque Em voz e violão Pra mim Foi no Boteco do Ronaldinho Sou muito grato Até ao Ronaldinho No Boteco ali Tá mas o Cássio e Ulisses Era Cássio tocava E tu cantava Não eu tocava E o Cássio cantava Ah entendi A gente batia as músicas Mas a gente tinha os músicos Também acompanhavam eles Isso Depois veio a banda Já foi Como eu falei Começou a tomar uma proporção Começaram a chamar Nós pra tocar né E daí a gente tivemos que Fazer uma banda pra gente Caraca Que legal Viajamos pro interior Eu me lembro disso Eu me lembro Foi meio que uma febre Foi uma febre Cássio e Ulisses E aí o pessoal achava Que Cássio e Ulisses Era uma pessoa só Dois em um Dois em um Cássio e Ulisses Mas sempre achava Mas sempre achava que eu era o Cássio É Abaixo pro Cássio Cara e aproveitando Ulisses Falando de swing Assim cara Qual é a visão que tu tem Hoje Do mercado Do swing Eu o Júnior Vou falar minha Eu tô vendo muito pouco É verdade Isso que eu tava querendo dizer O swing Como é que eu posso explicar Que as vezes as pessoas Interpretam mal Eu acho que o swing Não se reinventou Não se reinventou É Eu acho que o swing É mais pro saudosista Porque tipo O que que é o saudosista Quem gosta de ver Uma swingueira antiga Vai lá na Ipiranguinha Entendi Ou Projeto Evolução Projeto Carinhoso Ou pega uma festa De casamento E ah Vou contratar Tipo As lendas aí Viva Sem comentários Sem alas O Dema sempre vem ali No Projeto Carinhoso Projeto Carinhoso Projeto Evolução Ele sempre vem É um balanço gostoso Mas só que Como não se reinventou Só o tipo assim Os pessoal mais antigos Gostam do swing Eles vão lá Pra matar a saudade daquilo Mas se tu vê bem A galera gosta mesmo É o pagode O samba Faz uma festa de pagode O samba Sem tudo quanto é lugar Eu até falo Se tu vai fazer uma festa De swing Uma delas Se tiver duas ou três festas Uma delas não vai encher Não vai dar É porque o pessoal é limitado É muito limitado Entendi Eu tenho essa visão também Cara Eu vou te dizer Eu nunca fui ali No Ipiranguinha Nunca fui Mas isso não quer dizer nada Porque eu nunca fui na Tuca Também será Que foi na Tuca ontem Conheci ontem Através da rapaziada Que legal E aí eu vejo isso Já tô obrigado rapaziada Eu tinha um Eu botei muita coisa No Youtube do Colares Luciano Colares Ele é lá de Sabe quem é? Sim, sim Ele é de Santa Maria Eu acho Foi aquele lado lá Ele tinha um portal E tinha o É Lua Nova? É Lua Cheia Lua Cheia É um grupo de swing Existe até hoje Isso De Pelotas De Pelotas Ah é de Pelotas O Lua Cheia O Lua Cheia é Eu sei que foi Santa Maria Desculpa então E aí E aí eu vejo isso Cara Eu vejo que Naqueles áudios Eu já fui vendo Pô mas não tá vindo Uma rapaziada Não tava vindo O Sente o Clima Sente o Clima Veio uma linguagem atualizada Veio uma linguagem atualizada Exatamente Então é até uma entrevista Amanhã eu vou estar recebendo Aqui de tarde Chega cedo amanhã Vou estar recebendo Uma compositora Que fazia música Com o Bedeu Amanhã Puxa Tu vai lá Se tu falar o nome dela Aí tu vai acertar Porque é uma que lançou Um CD recentemente Com o Bedeu Com as músicas inéditas Do Bedeu Sabe quem é? Amanhã às 16 horas A gente vai estar falando E é exatamente nesse ponto É uma homenagem É uma festa De meio que tributo Ao Bedeu A gente vai estar batendo Um papo amanhã sobre isso Mas eu entendo A tua leitura O pessoal não se reinventou Porque eu não sei Esse daí também Eu não senti achando Tinha com o Brasil também Que era muito bom Para o Brasil Teve uma época Que o Swing Era muito forte É forte ainda Mas só que o pessoal Daquela época Ficou naquela época O pessoal não se renovou A galera Exatamente É um bom debate Na verdade Porque o pagode se reinventou O funk se reinventou Sim Hoje eu estava escutando Aqui o funk Que depois até posso Botar a vinheta aqui É muito diferente Do funk Que eu E tu A gente curtia Eu estou com 34 Quantos tu tem? 36 36 é a nossa base MC Marcinho Bondi do Tigrão E hoje E hoje é um outro funk E os próprios MC Alguns cantam muito bem Os MCs Tem uns que tem Uma linha melhor Eu acho que O Levinho Tem Tem Ele canta demais Aquele rapaz Canta muito Canta muito Mas eu nem falo Nem só de canto Eu falo também De a batida mudou Mudou tudo Daqui um pouco Teve um medo No Swing De dar uma Uma reinventada E o Centi Clima Estava fazendo isso Só que eu não sei As vezes o pessoal Acha que Eu estava tocando Aquela Mena que você É uma levada Muito carenciada Talvez o pessoal Que é uma coisa Mais agitada Entendi Por isso que eu acho Que o Swing Não sei Me entrou O caso disso Porque tinha Sujeito moleque Tocava Swing Pagode O Belo Fez muito Swing Rodriguinho 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 Não parou Com o Swing Mas é uma linguagem Atualizada Só que mesmo assim Não está com aquela Não está com aquela Não está com aquela Não está com aquela Explosão do Swing Entendi Eu gosto do Swing Mas com essa Linguagem atualizada Está aí gente Estamos aqui Grupo Samba Aqui na Rádio Nova Metrô Sai um doce encontro aí Já está perguntando Sai Olha aí Vamos de doce encontro Aqui então Alô Jaro Meu parceiro Eita Eu começo E depois termino Um beijo Ficou na lembrança Deixando o desejo Nem sei o que fazer E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Só vejo você Quem sabe um dia Inesperado Me traz esse prazer De te ter de novo Andei a noite Alucinado Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Morrer atrás Não é demais Se é por você Eu hoje liguei No rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei Do que por você Já passei Eu hoje liguei No rádio escutei A nova metrô Mais uma vez Mais uma vez Eu quase chorei Quase chorei Na hora lembrei Do que por você Já passei Aê Aê Aê, gente Pediu o nosso encontro E vieram no alucinado, Sarará Aê, Jarba Você tá com moral, hein Desculpa os erros Das harmonia aqui, meu É, e a gente não vem com pressão Alucinado De quem é a música alucinada, Sarará? Nosso encontro E quem é composto? O... O cantor Que barbaridade Márcio Rizzo Abraço aí, Márcio Rizzo Teu brother, ó Tá aí Dezessete horas cinquenta e quatro minutos Estamos aqui com a rapaziada do grupo Samba Carlos Eduardo Curtindo a gente aqui Bora, rapaziada Carlos Eduardo, meu irmão Faz parte do grupo, né É Nosso... Nosso... Toco banjo Bangenista Não sei o que chama Acho que é isso O Daniel Ribas Também nota dez aí Tá mandando aqui O que mais? O Jarbas, valeu Sarará Por ter pedido aí Alucinado Tamo junto, irmão Opa Deixa eu perguntar aí pra vocês Eu faço sempre essa pergunta Vocês estão acompanhando aí As entrevistas Mas referência Qual é a referência, Ulisses? Cara, assim que tu curte pra caramba São vários Se for no meio do pagode O meu... Alexandre Pires Belo Péricles Opa Bate aqui Bate aqui É o meu trio também É É o meu trio também Belo, Alexandre e Péricles Eu acho que esses aí Eles... O Péricles eu até boto um pouquinho pra trás Não pelo canto Mas porque esses dois Alexandre e Belo Eles estão 20 anos solo Verdade O Péricles tá dez Mas ao mesmo tempo que o Péricles tá dez O Péricles pegou dez anos de Exalta Fazendo dois milhões de Porta, né? Dois milhões de Porta Ficou famoso assim o Exalta Depois do pagode do Exalta ali Ilha da Magia Enfim E... Mas é um... Belo e Alexandre Pires Eu queria ver juntos os dois E aí isso aconteceu em 2015, né? Foi no... Música boa Porque dizem que os dois não se davam e pá Eu não sabia disso É, dizem que os dois não se davam Ele, o Thiaguinho e o Belo E o Belo Eu tenho isso gravado no YouTube Que coisa me boa Que aula, né? Bah! Que aula! O que eu... Tipo, por extensão de voz Os vocalistas Eles veem muito pela extensão de voz Ah, o Ferrugem Bah, lá nas alturas Mas o cara que é mais completo de todos É o Alexandre Pires E pra mim também O show do Alexandre Pires Ninguém faz Agora o Thiaguinho tá vindo com a inovação Mas o jeito que o Alexandre Pires Faz um show Ninguém faz O cara dança O cara canta O cara toca tudo quanto é instrumento É, o Thiaguinho tá vindo muito na salinha É, o Alexandre Pires Ele é diferenciado de todos Ele é um popstar do pagode O cara é complicado Eu nunca... Já foi? Chegou aí já no show? Eu fui, eu quero ver o baile negro aí O Tiazinha tá com ele lá ainda? Tiazinha tá grande Tiazinha Bafo feliz por ele O cara... De tanto fã que ele é O cara pegou e puxou ele Deu aula de canto pra ele De dança Tá lá dançando com o homem Que coisa linda Gente, deve falar sobre isso Porque às vezes as pessoas não sabem Qual era o grupo que ele fazia parte? Plano B Tinha o plano B E tinha o swing a balada, né? Swing balada Swing balada Gente, a gente tinha aqui A gente tem O Tiazinha Que ele é fã do Alexandre Pires Mas fã de imitar De usar o mesmo boné Chapéu Cantar igual Dançar E o pessoal aqui do meio Falava Pô, Tiazinha Tu tem que ter personalidade Tem que ter isso Hoje ele é o backing vocal Do Alexandre Pires Verdade Saiu daqui Vamos bater palmas Grande Tiazinha Parabéns Tiazinha Que isso O sonho dele foi realizado O dia que eu vi O Alexandre Pires Indo na casa Do Tiazinha Não sei se chegou a ver isso Não vi esse vídeo Cara, ele foi Lá na Santa Isabel O cara foi lá Na casa Tipo, Santa Isabel Na minha casa É 10 minutos Eu digo O Alexandre Pires Veio lá de Minas Gerais O cara é um artista nacional Foi lá na casa E cantou O cara chorou Aquela Me deixa O cara começou a chorar Eu me emocionei com o cara também O Alexandre Pires Lá com o cara Pra te ver como O Alexandre Pires É um cara Coração, né De o quanto que ele gostava Do Tiazinha Gostava dele E foi lá Na casa do cara E fez uma surpresa pra ele Outra coisa que eu preciso falar É que a gente tava atrás Da vinheta do Alexandre Pires Quem conseguiu pra gente Foi o Tiazinha E aí o Júnior Só me manda aí O que ele precisa falar Eu te falei Tiazinha Pede aí Aqui é o Alexandre Pires Eu tô ligado na nova metrô Pronto No mesmo dia Veio Aqui é o Alexandre Pires Eu queria desejar Um ótimo final de ano Pra você Aqui é o Alexandre Pires Eu queria desejar Um ótimo dia dos pais Pra você Aqui é o Alexandre Pires Eu queria desejar Um ótimo dia das mães Ele mandou todos os áudios Pra não me mandar mais Todos os áudios Natal Dia dos pais Dia das mães Final de ano O cara Ele é simplesmente Ele é isso que tu falou Ele é o mais À frente Assim Mais preparado E alguém já falou isso Uma vez Sobre show Ah eu não dou show Eu canto O Alexandre Pires Ele dá show Tem uma pausa no show Que ele dança Que ele vai lá E faz os negócios do chapéu Ele volta Ele pega o cabelo Agora vamos cantar aqui Quem dera E sai da minha aba E toca E toca E toca batera E toca tudo É verdade Ele é espetáculo É isso aí É verdade O Alexandre Pires Ele é muito à frente Não é à toa Que ele está todos esses anos Com esse sucesso E todo mundo gosta dele A rapaziada da antiga Os novos que estão vindo É referência Justamente isso É humildade E abre portas muito E te mantém sempre Sempre na frente É trabalho né gente Final de semana agora Ele começou aí O projeto dele no navio No cruzeiro Foi o cruzeiro Do Alexandre Pires Cheio de artista Estava lá O Vitor Souza Fundo de Quintal Eu vi que estava o Ferruge Eu vi que estavam Vários artistas Seu Jorge Seu Jorge Seu Jorge Seu Jorge Projeto bacana Os dois Está aqui ó Rosemary Curtindo a Raja Metrô Equipe maravilhosa Sim muito bom Diz ela aqui O Edson Cael Salve galera Vamos Nego Uli Rande Cael Uli Mais um Eu Nego Maia Nota mil Diz aqui a Jéssica Jéssica Gente quero agradecer A vocês Precisamos falar aí Do próximo Samba do Cooler Tem data já né 19 de dezembro Domingo Cássio Félix Cássio Félix Ó aí Viu Vai dar canja lá também né Então tá aí gente Dia 19 De dezembro Vai cair num domingo Tem aí Cleverson Luiz Diretamente de Santos E Samba Juntamente com Cássio Ulisses Fazendo aí um grande projeto Tá funcionando É até uma pergunta boa aqui Como começa cedo Termina cedo Ou tá terminando lá pelas 4 também Depois das 10 é 10 horas Acaba às 10 da noite 22 horas Começa às Meio dia começa Então tá aí gente É bom falar aqui Porque se tu quiser ir lá Às 10 horas Não 10 horas tá acabando Às 22 horas É a gente vai tá falando desse projeto Porque o Alex vai vir falar desse projeto aqui Então às 22 horas finaliza E começa aí a partir do meio dia Já com muito samba Fazer uma carne Tipo Saldanha né Tipo Saldanha Inclusive a Ju vai estar lá apresentando A Ju vai estar apresentando A Ju vai estar lá A Ju vai estar lá A Ju vai estar lá Então tá aí ó gente Tá aí ó Já marca aí dia 19 Uma semaninha antes do Natal aí Pra você curtir Ah bom Fala aí Fala aí pra gente Até às 5 da tarde O pessoal pode entrar com o seu cooler Com um determinado valor Depois não entra mais com o cooler E paga um valor também Por isso que é samba do cooler Isso E vale a pena a gente Já saiu também um post Que as churrasqueras Estão todas esgotadas já É Vai pegar nesse sentido Legal cara Que legal Gosto muito do Como é domingo é difícil Mas se ele vir no sábado Depois tu podia ver essa informação pra gente E aproveitar o gancho aqui Que o Júlio falou agora há pouco Do Esparta lá do Maninha Dia 11 Dia 11 agora Dia 11 agora O Sambá vai estar lá também É vai estar o MC menor Da MR É Tá aí Vai estar lá também Vai estar bacana lá Que legal Braço pra rapaziada do Esparta Dia 11 é sábado Dia 11 é sábado Ulisses toca apelo Olha aí Apelo Apelo do Alexandre Pires Olha aí Vamos fazer ela Depois a gente volta aí Pra passar as redes sociais Pode ser? Pode sim Eita Difícil ficar sem você Às vezes só faço chorar Ouvi seu lamento daqui Saudades eu sinto daí Pra que terminarmos assim Essa mágoa é ruim Essa mágoa é ruim Talvez nossa escolha esteja errada Repita melhor pra nós dois Repita melhor pra nós dois Dois anos e meio depois Daquela saída que deu em nada Eu sei que ainda gosta de mim Meus olhos me contam que sim Eternamente apaixonada É pura, turista e certo dia Você disse que eu sou Dona do teu coração Pra que viver um passado tão errado Vamos acender Chama da nossa paixão É pura, turista e certo dia É pura, turista e certo dia Que eu sou Dona do teu coração Pra que viver um passado tão errado Vamos acender Chama da nossa paixão Paixão Apelo aí Na voz de Ulisses Aqui na rádio Nova Metro Agradecer mais uma vez A todos que compartilharam Obrigado Alex Freitas tá dizendo aí Que tem ambiente familiar Nos intervalos O melhor da Black Music Olha isso Ah, verdade Samba do cooler DJ Toy, hein? É o DJ Toy Largando só essas Black Music Da antiga Pra galera que gosta Que legal, cara Que legal Bem bacana Bem familiar mesmo, obviamente Passa pra gente aí As redes sociais, por favor Pessoal, segui vocês lá Samba com H, né? Samba com H no final Do bar, né? O sambar Samba com H Bem gaúcho Isso, então é Arroba Pagode Samba Poa Que é a produtora Não Arroba Pagode Samba É do nosso grupo E da produtora É Pagode Samba Poa Não, Samba Poa, né? Samba Poa Muito Samba Samba Poa com H É o da produtora E Pagode Samba É do grupo Isso, Dona E o pessoal Curtiu vocês aqui Ulisses Vai ter que soletrar Ulisses Arroba Arroba Cantor Underline Ulisses Ulisses com dois L e Y E com um U no início Com um U no início Sem W, né? O pessoal bota com um W direto Vale, fica até meio difícil Falar o W com um Ulisses É complicado E o teu? O meu é Cristiano Sampaio 9 Que quiser seguir lá 9? Isso, 9 É jogador, Sarará Jogador, pô Isso é travante É, iniciado Agora não dá mais pra jogar, né? Virar numa bola Gente, essa foi a entrevista Com a rapaziada do Samba Melhor Veja aqui, ó Mulheres no Samba Aí, Sarará A Chá Rodrigues Beijo Sarará entrevistou elas aí, né? Beijo, beijo O projeto novo delas vai no... Ali no Barão do Triunfo ali Ah, esqueci um Caninha, Sarará Ó, Sarará No Caninha Ali vai ser no Caninha O projeto das meninas aí Ana Lúcia também Mandando show aqui Dia 11 É dia 11 Dia 11 também Gente, vamos fazer a última Pra gente finalizar aqui Desejar sucesso Sempre na caminhada aí Que tudo se aconteça E quando sair o novo projeto Vem aí pra gente bater um papo de novo Óbvio A gente agradecer Tu, Sarará Não sei o quanto tu faz Não é só por nós Mas com todo o Samba no Brasil, né? Então Essa porta que tu abre pra gente, né? A gente se sente muito feliz Sente acolhido Sempre que a gente tem força, né? Pra gente lutar pelo nosso Samba Nossa bandeira Do nosso pagode Samba, swing Tudo é pagode Tudo é Samba, né? Tudo é Samba Gente, tamo junto Tamo junto Tamo junto sempre Sarará aquela energia Quando vê Com o cara tá tocando O cara passa uma energia Pra gente sem... Ah, isso é importante É grande demais É danadinha esse homem Obrigado Lá no... No CC lá Já tocaram lá? Ainda não? Ainda não Pô, Sarará Tem que falar com eles lá Pô, lá É clima Tô vendo uns vídeos lá Junto com o Alex, né? Alex Samba, né? Alex Samba Nasco com o Alex Samba Tudo a turma Inclusive o Samba fez uma participação No DVD do Alex Samba É lá Lá Foi lá, né? Foi lá com ele lá Ficou muito bacana Quem já tá tocando lá É o Cassio agora O Cassio tá tocando lá O Cassio tá tocando lá Samba de Rainhas É o nome do projeto Isso Mulheres do Samba Dia 11 O que a gente vai fazer Pra finalizar aí? Júnior, antes de finalizar Posso passar o número Do contratante aqui Lógico, lógico 994109535 994109535 Pra lá com a Adriana aí Se quiser contratar o Samba Pra Casa Bento Pra Casa Noturna Pra que for A gente vai embora Vai inteiro? Vamos embora Bora lá, gente Finalizando aqui a nossa entrevista 18 horas 6 minutos Agradecendo a toda a audiência Todos que compartilharam Finalizando aqui o nosso programa Amanhã às 9 horas da manhã Já estou ao vivo aqui Amanhã não tem Zezé Maravilha Zezé Maravilha Segunda, quarta e sexta Beleza? Amanhã às 9 horas da manhã Estamos ao vivo aqui E às 16 horas Vai ter essa divulgação do Bedeu aí Tenta vir aí Vou botar aqui Beleza? Bora lá, rapaziada Tô cansado de viver o jogo Tô cansado de correr atrás Mentira e egoísmo Pra mim não dá mais Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás Nas loucuras que faz Eu sou sempre o culpado Pago caro sem as chances de me defender Nunca tentou me entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar E chega a madrugada O telefone toca Mas eu não atento E bate minha boca Só que eu tenho medo De me arrepender Já nem sei direito Mas quem é você? Fico dividido Pois é cara e fraca Quando o lance é pele Coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar? Vou resolver Pagar pra ver Você mudar Chega a madrugada O telefone toca Mas eu não atento E bate minha boca Só que eu tenho medo De me arrepender Eu já não sei direito Nem quem é você Eu fico dividido Pois é cara e fraca Quando o lance é pele Coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar? Vou resolver Vou resolver Pagar pra ver Se o seu coração Bateu mais forte ao tocar Minha mão Segura Mas não se preocupe Sou aqui E pra sempre vou estar Quando me quiser Se você quiser Nossa amizade colorida E não me mulher E não me mulher Quanto me desapaixonar Me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Dar nos planos A gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai durar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar teu nome Segundo vou mudar meu telefone Depois de bloqueadas redes sociais Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer teu gosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Primeiro não vou mais falar teu nome Segundo vou mudar teu telefone Depois de bloqueadas redes sociais Pra não sofrer mais Pra não te ver mais Terceiro eu vou esquecer teu gosto E do seu beijo quero ter desgosto E vou me desfazendo de você Pouco a pouco Pouco Tá aí Tá aí Essa é a rapaziada do samba Aqui na rádio Nova Metrô Gente, finalizando por aqui Antes eu só queria dar um recadinho aqui pra vocês